Fala Geeks! Hoje vamos falar sobre esse headset que já tem comprovação de qualidade no mercado. O curso 3D, ele veio para ficar. Vamos mostrar o seu novo design camuflado e relembrar as vantagens de ter esse periférico feito para o seu Playstation 5 e tirar as suas dúvidas sobre ele. Acompanhe o vídeo que até o final eu garanto, as suas dúvidas serão sanadas. Roda a vinheta, Clebinho, meu grande amigo! Sim, Geeks! Estamos com o Pulse 3D edição camuflada e já vamos abrir ele, essa maravilha. Muda de câmera, Clebinho, que eu não vou poupar o tempo da galera. E já vou falar com vocês as qualidades, as vantagens e a desvantagem de ter o Pulse para o seu kit de periféricos do Playstation 5. E olha, esse headset pode te surpreender em alguns aspectos e em outros, não. Venha comigo, já taca o dedo no like, compartilha esse vídeo e ajude o canal do Xão Geek a crescer. Esse canal foi feito para você. Bora, Clebinho! Geeks, já abri a caixa aqui para adiantar e a gente ganhar o tempo, pois a caixa é a mesma, né? Essas caixas da Sony aqui não são muito bonitas, não. Vamos falar a verdade, né, Clebinho? O que você acha dessa caixa, Cleb? Bonita! Manuais, o que a gente faz com os manuais, Clebinho? Joga fora! Guarda, recicla! Geeks aqui é o donglezinho com o seu cabo para recarregar o seu headset, cabo USB e tipo C, padrão Sony, né? Não teria que mudar nada nele mesmo. Donglezinho, Bluetooth e o cabo P2, beleza? Mas, Sean, se ele é o Ares e Bluetooth, por que usaria ele no P2? Isso aqui, galera, é para você usar ele, às vezes, no mobile ou em algum outro dispositivo que não tem conexão via USB para você usar o dongle. Aí, o que vale ressaltar, né? Já é um ponto a se ressaltar. Quando você conecta ele via P2, você perde a qualidade sonora do áudio 3D e os comandos dele do botão não funcionam. Ele fica inabilitável, ele só vira um fone normal, tá? Você vai controlar pelo seu celular ou pelo seu dispositivo sem a qualidade que ele oferece no PlayStation 5. Isso é um demérito do Pus 3D, ele é bem restrito ao PlayStation 5. Vamos ver essa maravilha, Geeks, que eu adorei muito essa camuflagem. Caixa aqui vazia, padrão. É, Kleber, passa os highlights para a galera aí, porque esse headset ficou bonito, hein? O que você achou, Kleber? Bonito. Olha, Geeks, camuflagem aqui na arte, né? Continua. O acabamento é o mesmo, o que mudou foi só a cor, né? Não teria o porquê da Sony mudar também. Aqui é uma apresentação da nova camuflagem para vocês. Então, vamos acompanhar os highlights e já volto para falar e relembrar as qualidades desse headset, beleza? Beleza? Geeks, voltamos para a câmera principal, onde a gente conversa olho no olho. Agora vamos falar a qualidade desse Pus 3D, se você ainda está em dúvida. Se você chegou nesse vídeo com dúvida, não veio só para ver o design dele, que o Kleber acabou de fazer um highlight sensacional. O que deu para ver o quão legal está esse headset camuflado. Se você curte esse tipo de personalização, é um headset bem bonito mesmo. E o que mudou, aparentemente, foi só isso, né? Pelos estudos que a gente fez, continua o mesmo Pus 3D do branco, do preto e agora o camuflado. É simplesmente uma personalização nova. Se você não tem ele aqui até hoje, você já pode ter a versão camuflada e está totalmente atualizado com os lançamentos da Sony. O Pus 3D hoje, eu gosto de dizer que ele é bem vantajoso para o dono do Playstation 5. Por quê? Você vai ter o áudio 3D. Mas, Sean, o que quer dizer o áudio 3D? O áudio realmente tridimensional. Onde você consegue escutar em todos os lugares ao seu redor, beleza? Vamos fazer uma simulação. Você está subindo num prédio no seu jogo de FPS e o seu inimigo está numa escada acima. O áudio vai emular e realmente você sente isso. O sentido, né? Do que está vindo o volume dos passos dele ou da troca de tiro acima da sua cabeça. Isso o Pus e te dá em extrema qualidade no seu Playstation 5. Mas, Sean, por que só no Playstation 5? Infelizmente, a Sony não habilitou essa tecnologia para outras plataformas. No Playstation 4 também não dá. No PC não dá. Inclusive, o H9 em Sony, que é um headset top de linha da Sony, você vai utilizar ele no seu PC. Você consegue baixar o aplicativo e ter a tecnologia 3D no seu PC. Mas, Sean, qual outra evolução em vista dos headsets que vinham no Playstation 4? De fato, os Gold Edition, né? Que são muito bons também. Até a aparência lembra muito a ergonomia, lembra um pouco o Pus 3D. A grande evolução é a bateria. Você sai lá de 6 horas de bateria para 12 horas de bateria de jogatina contínua no Pus 3D. Você está no seu Playstation 5, sua bateria acabou e você quer utilizar ele recarregando, você perde a tecnologia 3D e perde o comando dos botões, mas ele funciona como um headset normalmente. Conectou cabo nele, ele perde toda essa tecnologia. Ele também vem com duplo microfones. O seu modelo antecessor tem os duplo microfones, mas a Sony promete que agora a qualidade está melhor para captar o seu áudio. Devo confessar para você que testando essa captação de áudio no meu computador, eu não fiquei tão satisfeito com a mesma captação de áudio no Playstation 5. O software que é utilizado no Pus 3D faz toda a diferença. E eu senti essa diferença entre o console e o PC utilizando no dia a dia, inclusive para enviar um áudio para o WhatsApp. Senti que o meu áudio ficou mais abafado utilizando ele no PC do que no Playstation 5. Mas Sean, o que isso quer dizer? Galera, é um headset com alta performance no seu Playstation 5. Saindo do Playstation 5, ele é um headset normal que é sem fio. Sean, você me aconselharia se eu tenho um Xbox, ou se eu tenho um Nintendo, ou o meu PC Game, ou o teu Pus 3D? Eu te aconselharia se você tem um Playstation 5, que aí com um headset você utiliza nos outros todos. Se você não tem um Playstation 5, você tem outras opções que vai trazer uma qualidade de áudio bem melhor para você e com o mesmo custo. Falando sobre a ergonomia dele, ele é bastante confortável, né? É diferente dos outros por você não ter a área de regulagem. A regulagem dele é feita pela borracha, né? Isso pressiona aqui a sua cabeça. Dá uma marquinha bem forte no seu cabelo. E a gente já está vendo aí alguns reviews, alguns artigos de jornalistas falando que isso aqui causa até calvície. Já ouviu falar nisso que ele é bem? Já. Causa calvície. Então o Pus 3D pode deixar mais calvo para você estar pressionando bem aqui o seu couro cabeludo. Isolamento de ruídos externos. Gostei bastante. Ele isola bem também. Isso é indiscutível na qualidade desse headset. Ele pressiona bem aqui os seus ouvidos, encaixa direitinho e isola o ruído externo sem te machucar. A posição dos comandos aqui. Não gostei. Para mim é meio desconfortável ter que decorar para ficar apertando aqui. E eu sei que aqui é o volume, porque são os dois juntos. Eu sei que aqui é o de ligar e desligar e aqui é o de mutar, de mutar o microfone. Mas galera, até você decorar, às vezes você erra, aperta alguma coisa. Não achei legal. Às vezes se tivesse uma sequência assim, aqui é só o volume e o mute e aqui é o de ligar, o de ligar e o mute de um lado. Em vez de ser tudo junto aqui. Não gostei. Acho que aqueles comandos da HyperX mesmo são bem mais fáceis de lidar, que você puxa aqui e tal. Mas é o headset com fio, não é o sem fio. Então não posso falar com você que é uma comparação justa. Geeks, outro ponto fraco que eu tenho a dizer sobre esse headset é... Eu não vejo essa borracha dele aqui. A densidade da espuma é muito boa. O acabamento aqui, que é um couro sintético com alta durabilidade. Inclusive eu tenho um headset ali, que eu utilizo ele há 3 anos e já está esfarelando. E eu vejo que o pulso pode ter esse problema. Só que diferente, o meu headset eu vejo que dá para me tirar e trocar. Esse ele está bem fixo. Será que um headset de quase 500 reais eu vou perder porque ele vai desgastar em 3 anos? Então vale pensar. Beleza? Vamos para considerações finais e falar se o Shum realmente teria ou não esse headset. Eu teria porque hoje eu tenho um Playstation 5 e camuflei ele todo, igual vocês já viram no vídeo anterior. Se não viu, vai lá na nossa playlist, clica e veja que a camuflagem ficou bem legal. E a qualidade deste headset no seu Playstation 5 é indiscutível a melhor. Nessa faixa de preço você não vai atingir qualidade melhor no seu Playstation, a não ser com o Plus 3D. Mas se você está aqui e não tem um Playstation 5, eu não recomendo. É melhor você olhar as outras opções, por exemplo, HyperX, alguns da Logitech. A linha LG está vindo arrasando e tem headsets aí que estão para abalar o mercado com um ótimo custo-benefício. Ao invés de você investir quase aí 500 reais e não ter a tecnologia que o fone pode te oferecer. Ele foi feito para o Playstation 5. Se você não tem um Playstation 5, não vale a pena investir. Fica aqui em mais um vídeo, mais um review da Shum Geek. Te agradeço se você acompanhou até aqui o vídeo. Curta, compartilha, se inscreva, ajude a página a crescer igual eu já pedi, uma, duas, três vezes. Porque a Shum Geek é você, a Shum Geek é nós, a Shum Geek é todo mundo. Vem para a Shum Geek e nunca esqueça, pode confiar.